Música 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 O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sei que ele, clingu Música 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 E nunca mais apareceu a mim E não voltou a mim, mas é só mim E vem de novo, vem de você E nunca mais apareceu a mim E não voltou a mim, mas é só mim E nunca mais apareceu a mim Mas com as mãos E hoje é me inspirado Há tudo bem E eu sempre falo Adeus bem E nunca mais apareceu a mim E não vou fora a vida mais me escondi E nem me vou, até você E nunca mais me escondi E não vou fora a vida mais me escondi E nunca mais me escondi E não vou fora a vida mais me escondi E eu vou fora a vida mais me escondi E não vou fora a vida mais me escondi Obrigado.